Oi, cara! Quem é, quem é, quem é? Sou eu, sou eu, sou eu, Kiki, Kiki, Ká. E hoje eu tô aqui pra explicar algumas das minhas letras favoritas do meu primeiro disco, O Kikadão Volume 1, que você, inclusive, pode checar lá em... Checar não, checar é uma palavra muito feia. Você, inclusive, pode ouvir em várias plataformas digitais, Spotify, Deezer, taca esse filme na lenda, porque eu preciso de dinheiro pra tomar peruca e roupas. E é isso. A letra que eu vou explicar pra vocês hoje é a do título do álbum, que é o Kikadão. Simbora! O que que é o Kikadão, gente? O Kikadão é o que esse disco é. Ele é feito pra você kicar. Por mais que tenha músicas pra chorar, ele é feito pra você kicar. Seja chorando, tá? Ou alegre. Sempre kique. Essa é a mensagem que eu deixo pra vocês. Então eu vou explicar pra vocês estrofe por estrofe. A música começa assim. Essa aqui tu vai gostar. Eu preparo a delícia pra você saborear. Uma batida pra quem tá com fome de dançar. Derrete na língua, desmancha que me embolacha. O que que eu tô fazendo aqui, gente? Uma aulinha aqui de figuras de linguagem, metáfora, tá? Eu tô usando a comida pra expressar o que que eu acho da batida. Eu estou servindo como se fosse um alimento, a batida pra vocês. E essa batida é tão gostosa que ela desmancha na língua. Quem já comeu biscoito de nata aí sabe o que eu tô falando. Você põe um biscoito de nata, produção? Já comeram biscoito de nata? Biscoito de nata, você põe na boca, ela derrete. E é gostosíssimo. Recomendo. Que sabor, gente. Que sabor. Kikadão. Esse é o movimento quando bate popotão. Kikadão. Vai descendo no comando, mas se tu quiser, tu fica. O que que eu tô falando aqui? Deixa eu até lembrar aqui que é muita coisa. Como é que é, gente? Kikadão. Esse é o movimento quando bate popotão. Popotão. Que é uma palavra que vocês ouviram numa música que eu lancei ali em 2019. Boba Clayton. Popota. Uma nádega. Uma bunda. Um conjunto de nádega. Tá? Então quer dizer o que? Que essa batida, que esse alimento, quando você come ele, você quer logo kikar. Você quer logo se jogar. Você quer logo dançar. Então é uma batida contagiante. Vamos dizer assim. Eu acho que é isso. E vai descendo no comando, mas se tu quiser, tu fica. Faz se você quiser, baby. Faz se você quiser. Segue a tua vida. Eu falo pra você descer no comando, mas se tu quiser, também fica. Mas assim, kikar. Tá? Lembrando, foi o que eu falei lá no começo. Esse disco é feito pra kikar. Independente do que você estiver fazendo. Kik. Vai descendo no comando, mas se tu quiser, tu fica. Mas kikar. 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 Kikar, Kikar, Kikar. Isso repete até o final. Kikar é meu nome pra prazer. Kikabum. E Kikar também é um movimento. Kikar. Esqueça, não tem muito o que explicar, não é mesmo? Aí a gente vai pra segunda parte. Vem que esse bitch é foda. Serve na festinha, rende mais do que farofa. Quando você quer dar uma festinha e não tem comida pra dar, você dá farofa pra eles. Porque farofa tem farinha. Farinha rende. Uma colherada de farofa enche o bucho de muita gente, amor. Então o que essa batida faz? Ela rende. Quando ela toca, ela rende. Ela contagia você, 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 você. Entendeu? Rende mais do que farofa. Se tu quer a receita, eu te dou até de graça. Só abre a popota, bota nele e arregaça. Eu não consigo fazer a nota agora, mas é isso. Se você quer a receita, eu posso até te dar, mas você tem que abrir a popota. Tu tem que dançar comigo. Tu tem que me beijar. Só assim conseguirás a receita. É abusivo, né? Mas é assim, é o mundinho, é o mundinho, é o mundinho. Quicadão, gente. Quicadão. Esse é o movimento quando bate pro potão. Quicadão. Vai descendo no comando, mas se tu quiser, tu fica. Quicá, 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 quicá. Enfim. Repete tudo de novo, porque eu estou falando pra você quicá. Se tu quiser fazer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Deixe que você quique. Dance comigo. Vai ler comigo, meu amor. Daí a gente volta pro quicá, 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 quicá. Porque, gente, olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Todo mundo fala assim, ah, você tem que fazer uma música brincando com teu nome. Quicá, quicá, bum, 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 blá, blá, blá. Eu tava achando que era uma ideia meio assim, vamos dizer, clichê. Mas, quando surgiu esse beat, que veio do Weber, que fez o corpo sensual da Pablo, e eu vou. Quando surgiu esse beat, eu e o Pedro, a gente acabou transformando ele, e acabou criando essa letra que fazia uma comparação com música, e vinha meu nome também, então pra mim foi a combinação perfeita, e aí deu certo. E vocês têm quicadão essa musicona, apetitosa, deliciosa, gostosa, e vários os aí gostosos. E se você gostou de saber um pouco mais da letra de quicadão, você vai amar o podcast que eu lancei em todas as plataformas digitais, contando os bastidores do disco, com o Pedro, com o Weber, que produziu essa música, com os features do álbum. Enfim, gente, tem muita história bacana, inclusive, assim, tem muita música do CD que faz anos, 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 anos que existe. Que existe não, né? Existe? Existem? Existe? Concordância aí da flexão do plural. Um beijo grande e aguarde os próximos vídeos, que tem mais, tá bom? Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e mandar pra todo mundo também, pra saber um pouco mais da letra de quicadão e tudo mais, ouvir o CD e tudo. Um beijo grande e aguarde os próximos vídeos, hein, gente? Beijo! Tchau!